Palmeiras e Corinthians tentaram colocar muito dinheiro na mesa, mas quem vai levar o Caio Alexandre é o Bahia. Pois é, em uma das negociações mais faladas dessa janela de transferências, o Bahia venceu a luta contra os gigantes Palmeiras e Corinthians e vai levar o Caio Alexandre para a temporada de 2024. Segundo as informações, o acerto tá tão perto de ser oficial que o jogador já fez a primeira parte dos seus exames médicos aqui no Rio de Janeiro, foi aprovado e tá embarcando pra Manchester, pra poder se juntar ao grupo do Bahia que tá fazendo lá a pré-temporada nas instalações do Grupo City. É assim, vocês já pararam pra pensar que o meio campo do Bahia pra 2024 pode ser Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli? Nossa senhora, é um meio de qualidade absurdo, é um salto que o Bahia dá pra 2024 que é inacreditável, irmão. E mais do que isso, mais do que a qualidade dos jogadores que o Bahia contratou, eu acho que agora sim o Grupo City chegou no Brasil pra poder dar um recado de que agora as coisas no Bahia são diferentes. Porque, como vocês sabem, o Cauli foi um cara muito assediado por Botafogo, por Fluminense, por Palmeiras, principalmente, que fez duas propostas altíssimas e o Bahia falou, não, Cauli não sai. Everton Ribeiro, vários clubes queriam, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, o Internacional, o Bahia foi lá, meteu mais grana que todo mundo e levou o Everton Ribeiro e virou pro mercado e falou, é meu. Jean Lucas, o Internacional queria demais, o Bahia ganha concorrência. E o Caio Alexandre, que foi talvez a negociação aqui no mercado interno mais falada, né, no quesito novela, em que o Palmeiras tentou, o Corinthians fez uma proposta maior que a do Bahia em algum momento e no final o moleque vai pro Bahia. Enfim, são vários recados de força que o Bahia mostrou nessa janela de transferências que agora eu acho que todo mundo já admite que as coisas ali estão realmente diferentes. E aí, o que esperar desse meio campo? Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. O que você acha que vai acontecer aqui? Deixa nos comentários, já me segue. Eu faço vídeo de futebol todos os dias e é aqui mesmo esse perfil.